Olá pessoal aqui do canal Receita Cris Favo de Mel Olha a delícia que nós vamos fazer hoje pessoal Um suco detox e ele também ajuda no intestino pessoal Fica até o final do vídeo para vocês verem o segredinho que vai nele Que ajuda bastante mesmo Então vamos lá para o nosso vídeo Oi pessoal, então vamos lá para o nosso suco detox Ele é muito bom e ele ajuda também no intestino Pessoas que tem intestino preso, maravilhoso Porque ele vai o segredinho que é ameixa Olha só, vamos começar a colocar a nossa laranja Olha só, uma laranja cortada sem semente e sem aquela fitinha branca Vamos colocar seis ameixa, olha só Que delícia que vai ficar Vamos colocar o suco de meio limão, olha só Experimente tudo muito bem E vou colocar também uma caixinha de água de coco de 200 ml Olha só Faz aí na tua casa, experimenta esse suco como é maravilhoso Estou trazendo os vários sucos porque o pessoal está pedindo bastante para mim Eles estão gostando dessa receitinha Estão vendo que faz efeito mesmo E isso é muito bom Você que não é inscrito, se inscreve no meu canal Você que é inscrito, deixa o seu like, seu joinha Compartilhe para mais pessoas alcançarem esse vídeo Para conhecer essa receitinha maravilhosa, tá bom? Então vamos lá bater o nosso suco pronto Olha só pessoal, agora eu vou bater e já volto aqui mostrar para vocês Olha só pessoal, o suco batido, o cheiro está maravilhoso Olha só, agora vamos colocar aqui no nosso copo Faça aí na tua casa pessoal, todo mundo vai gostar E é um suco maravilhoso Olha só como que ele fica marronzinho por causa da ameixa E essa ameixa eu compro lá na loja Nato Saúde Na 7 de setembro com a 14 de julho aqui em Campo Grande, Mato Grosso do Sul Lá tem tudo natural pessoal, tudo para a sua dieta Lá tem farinhaço, lá tem chás, lá tem produtos para academia Tudo mesmo Então pessoal, dá uma passadinha lá que vocês vão gostar O atendimento é maravilhoso, os preços são ótimos, tá bom? Então pessoal, esse foi o nosso suco detox de hoje E ele ajuda também no intestino, de quem tem intestino preso Maravilhoso, cheiro maravilhoso também Que Deus abençoe vocês grandemente, tá bom? Tenha um dia mais que abençoado Que nunca venha faltar o pão de cada dia na tua mesa Fica com Deus Um beijo no teu coração E até o próximo vídeo Tchau pessoal, na paz do Senhor